Música 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 E aí O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor O amor Cine ce rubi, o efe Cine ce abri, o namico O namo de meaga, o efe Cine ce abri Cine ce abri, o namico Cine ce abri, ou Goodbye Then there of people O namo de meaga, o efe Cine ce abri O namo de meaga, o efe Cine ce abri, o namico O namico, ce abri Cine ce abri Amém. 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 De.: Vamos lá ande coach Vamos lá ande coach Vem com esse palco Vamos lá e vamos lá Come on to ready, take your dogs Vem com o Jesus Vem com o Senhor Vem com aي fówna Vem com aي fówna Vem com o Senhor Vem com o Senhor Vem com a6 Vem com a6 Eu não me peço, eu não me peço, eu não me peço Eu não me peço, 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 eu O FANTASTIC FOUR O FANTASTIC FOUR